Entendeu? Mas rotou muito buraco na camisa Olha na minha Minha foi pequena o buraco Cadê a outra? Pegou uma bem minha cabeça, louco Agora essa aqui vai dar problema, ó O tamanho das molequinhas Peraí, viado, bota debaixo da lata Aí o tiro dela é maior Solta, solta Rancou foi o fundo da lata, doido E aí E aí E aí Olha Olha Olha